Bom, mas como eu falei, nós vamos dar sequência aí a nossa programação dedicada à Semana da Mulher e hoje nós vamos falar sobre os dois anos exatos aí da Patrulha Maria da Penha em Rio Preto, esse importante serviço desenvolvido pela Guarda Municipal para evitar coibir a violência doméstica, os abusos contra as mulheres e tudo mais. E sobre isso a gente vai conversar com as Guardas Municipais Lívia Marques Teixeira e a Camila Monique Fialho, que atuam na Patrulha e também com a vereadora Carina Caroline, que é autora da lei que criou a Patrulha em Rio Preto. Quero agradecer às três pela presença. Eu vou começar pela vereadora só para ela lembrar como é que foi esse processo, o que levou a senhora a, enfim, comprar essa ideia e brigar para que ela saísse do papel da gente ter a Patrulha Maria da Penha em Rio Preto, vereadora? Olá, Gama. Cumprimento a todos que estão acompanhando esse canal tão importante que é a TV Câmara, que tem essa oportunidade de levar para a nossa população os trabalhos que nós, vereadores, realizamos por essa cidade. E desde que eu comecei a atuar como vereadora, desde 2003, eu sempre me dediquei às políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, buscando referências de serviços que já são realizados em diversos locais do Brasil. E eu tive a oportunidade de estar na Bahia, conhecer a Major Denise, que lá é feita pela Polícia Militar, que é a Ronda. Ela, inclusive, esteve aqui com a gente. Esteve aqui, ela vem em São José do Rio Preto, conheceu a estrutura de políticas públicas. E eu passei lá uma semana conhecendo o trabalho que é realizado por eles. A Patrulha fica numa periferia de Salvador, num bairro com mais de 60 mil habitantes. E eu tive a oportunidade de conhecer a atuação deles, na forma de coibir, de educar e prevenção. A partir de então, nós tínhamos alguns mecanismos que tinham que se encaixar. Então, aqui, nós já tínhamos a Delegacia, a Secretaria da Mulher, que atuava muito bem. A partir daí, nós começamos a trabalhar com a Nexo da Vara. Foram feitas várias discussões por vários movimentos, instituições de mulheres, que viam a necessidade de ter uma vara especializada no que diz respeito à violência doméstica. E sim ter a patrulha, que era o que se conversam, as políticas públicas. Quando veio o anexo, a gente já foi uma conquista. Tem o anexo, então as medidas protetivas já iam ser direcionadas. Aí a gente começou a fazer as discussões para a Patrulha Maria da Penha. E foi a partir deste movimento, eu já tinha conhecido o serviço, já conversava com as mulheres, com o Conselho da Mulher, com as vereadoras que estavam aqui comigo naquele momento. Vereadora Márcia Caldas, vereadora Cláudia de Júli. Então, começamos a trabalhar sobre isso e discutir essas questões até com a secretária Mauri, naquele momento. E aí foi criando essa corrente forte e nós protocolamos o projeto. E começou a ter as rodas de conversa, as definições. E deu essa certeza de que seria feito pela GCM. Falei, poxa, que legal. Fiquei muito feliz. A lei foi sancionada e o prefeito colocou em prática, sancionou a lei. E hoje é um sucesso. Eu fico muito feliz pelo trabalho que eles realizam, Gama, porque foram pessoas selecionadas que entendem a causa, se dedicam por ela. E tem sido referência aqui no interior de São José do Rio Preto. Março de 2020, né, Lívia? Exatamente. E vocês praticamente começaram na pandemia. Como é que foram esses dois anos? Conta pra gente um pouquinho das experiências. Como que é atuar aí na patrulha? E o que a patrulha fez pra Rio Preto nesses dois anos? Inicialmente foi firmado um convênio com o Tribunal da Justiça. Então, o Tribunal envia para a Patrulha Maria da Penha as medidas protetivas junto aos B.O. A partir desse momento, essa vítima é inserida no nosso programa. E então é distribuído por setor. Cada equipe tem um setor responsável. E realiza as visitas periodicamente a essas vítimas e de acordo com a necessidade de cada uma. Nessa visita, é realizado diversas abordagens. Tanto orientação quanto aos seus direitos, quanto como realmente funciona, qual o efeito dessa medida protetiva. Como também é feita uma abordagem ao lado emocional, psicológico dessa vítima. Porque caso ela necessite da rede de apoio que o município oferece, essa vítima, a própria equipe vai encaminhar essa vítima para os órgãos que necessite, que vá atender essa vítima a partir desse momento. A patrulha atua não somente com a medida protetiva, mas também com o flagrante da violência doméstica. Independente se essa vítima tem ou não a medida protetiva, a patrulha vai atuar. Ou seja, não é só uma repressão, é também a prevenção. Vocês passam preventivamente ali, conversam com a mulher, enfim, com a... Exatamente. O município oferece também um serviço do CRAM, que é um centro de referência de atendimento à mulher, que é um serviço especializado. Ele também trabalha a forma preventiva antes do BO. Porque essa vítima pode ser que esteja em violência, talvez não identifique ou identifica e não tem coragem de realizar essa denúncia. O CRAM, ele atua com essa vítima, ele vai atuar o lado, esse auxílio emocional, psicológico e até assistencial, para que encoraje essa vítima a procurar a delegacia da mulher ou então que auxilie que essa vítima, caso ela não queira de forma alguma realizar essa denúncia, registrar o crime, ela busca também alternativas para o tratamento desse agressor. Sim. E como que é a abordagem com a mulher? Porque eu imagino que se ela sofre, o marido está em casa, ela sofre a violência, ela não vai falar ali na... Vocês percebem, têm essa sensibilidade de perceber se essa mulher está acuada de repente? Existe sim um olhar a essa vítima quando é realizada uma denúncia anônima. A viatura vai até o local e como não foi ela que acionou, não foi ela que pediu, existe sim um olhar clínico para verificar se ela está acuada ou não. Então, uma das formas é com que é isolar os indivíduos da cena, né? Então, a equipe sempre vai ter uma mulher na equipe, tá? A Patrulha Maria da Penha é composta por uma mulher e um homem, onde a mulher vai ter mais um tato com a outra mulher, onde vai ser isolada as pessoas dessa cena. Dá para tentar identificar. Muito bom. Então, nesses dois anos, com o número de abordagens, de autuações, prisões, o que você pode passar para a gente? A média de visitas, anualmente, é uma média de 4 mil visitas realizadas. Por ano. Por ano. E medidas protetivas são mais de mil visitas, né? Mais de mil medidas protetivas expedidas para a cidade de São José do Rio Preto. Em 2021, nós tivemos mais de 70 conduções. Condução é prisão ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. É levar o indivíduo para uma delegacia. Conduzir o indivíduo, seja por um crime em flagrante, o que acabou de acontecer, ou seja por um descumprimento de medida protetiva também. Enquanto a guarda, a Patrulha Maria da Penha, ela tem uma equipe própria dentro da GCM? É um departamento? Ou é um revezamento entre todos os guardas? Como é que funciona? Sim, nós somos uma equipe especializada. Então, são GCMs que foram... Passam por cursos, né? Exatamente. Capacitados com um perfil para atuar com esse tipo de crime, com esse tipo de vítima. E nós somos um agrupamento com já equipes pré-estabelecidas. E atua na cidade toda. Atua na cidade toda. Não é determinados bairros, mais pobres, periferias. Não, nós atendemos... Se precisar entrar num dama lá para atender uma ocorrência, vocês entram. Vereadora, quer falar alguma coisa? Está feliz com o resultado da lei da senhora? E o que dá para avançar mais? Como que a Câmara pode contribuir para fortalecer esse serviço? O importante é sempre nós estarmos conversando. Poder executivo, legislativo, judiciário. Porque todos eles têm mecanismo de coibir a violência de prevenção. E nós estávamos falando numa outra reportagem sobre a reeducação, né? De conduzir esses homens que estão com atos violentos, que praticam violência doméstica, a grupos de recuperação. Então, esse é um outro passo que o município precisa já se posicionar, tendo em vista que o TJ já tem uma equipe de profissionais voluntários que já passam essa... fazem esse atendimento ao agressor, que agora já é por lei obrigatório, né? Para que eles não sejam penalizados. E é uma outra luta que nós também já estabelecemos por lei, que está precisando ser executada, que é outra questão da lei Maria da Penha, né? De que a patrulha também possa, como eles têm contato direto, tanto com vítimas como agressores, direcionar esses homens para serem reeducados, né? Terem atendimento psicossocial, passar por toda aquela equipe técnica, para que assim ele venha se tornar um homem melhor e não reproduzir, no caso, a violência, porque a violência está nele. Então, acho que o tratamento desse homem que está, né? Com esse machismo aflorado, essa questão de tomar posse da mulher, e ele se entender como homem, se reconhecer como homem e se posicionar como homem de verdade, porque não são todos que têm esse instinto violento, né? Então, ele precisa ter cuidado para não reproduzir violência. Então, acho que esse é um passo importante, é um mecanismo que o município precisa ter. Assim como o CRAM funciona perfeito, eu acho que esse novo mecanismo de cuidar do homem agressor vai fazer toda a diferença no serviço deles também, que tem contato direto. Vou passar um pouquinho para a Monique, para ela falar um pouquinho com a gente. Monique, conta alguma experiência que você achou curiosa nesses dois anos, os tipos de ocorrências, quais as ocorrências mais comuns, é agressão física, agressão moral, verbal, enfim, o que você achou de mais curioso nesses dois anos, e da satisfação de, de repente, livrar uma mulher de uma situação ali de violência, que talvez ela sozinha, ela não conseguiria sair. Então, ó, nesses dois anos, eu costumo dizer que violência doméstica não tem um padrão, né? Que a violência doméstica vai desde os bairros mais pobres até os bairros de classe mais favorecidas, né? Então, não tem um padrão, é todo tipo de mulher, é todo tipo de situação, né? Então, a violência está aí, né? No nosso coletivo, na nossa sociedade, e não tem esse padrão, né? E, normalmente, tem algo além envolvido, vamos dizer, ou dinheiro, ou droga, ou álcool, ou tem casos em que o sujeito é violento por si só? Tem todos os casos. Tem casos que a violência se dá por briga, divisão de bens, falta do dinheiro, uso de drogas. Às vezes, a violência é violento por... Igual a vereadora falou, por instinto, por natureza, às vezes, está reproduzindo uma violência que sofreu na infância, né? Então, tem muitos casos, né? Não tem um padrão. Então, cada visita que a gente faz é uma experiência nova para a gente, né? Porque tem mulheres também que você chega na visita, são mais quietas, não querem falar novamente o acontecido. Tem mulheres que você chega, você passa mais de uma hora ouvindo, né? As histórias que elas querem, encontram na gente uma forma de desabafo, né? Uma psicóloga, né? Sim. E a equipe é isso, né? Por isso que a Lívia falou que a gente é uma equipe especializada, tá? Divididas por setores para isso mesmo, para criar um vínculo com aquela mulher, para não ser cada hora uma equipe que vai lá e ela tenha que reproduzir essa violência em todas as visitas. Então, a gente consegue... Vocês já conhecem as mulheres, né? Criar um vínculo com essas mulheres, né? Para identificar mesmo sem elas falarem. Às vezes, pede uma desistência da medida, mas a gente consegue identificar que não é o desejo dela. Às vezes, está acuada, né? Foi obrigada por algum... Por medo, ali, ameaça, né? É, retirar as medidas, né? E tem caso de mulher que resiste em denunciar a agressão, que não quer, apanha, mas não quer denunciar o companheiro? Ah, tem muito. Tem mulheres, mesmo após a medida, não acionam o policiamento, porque, às vezes, ela não quer que o parceiro, o ex-parceiro vá preso, né? Elas querem o quê? Que eles mudem o comportamento. Então, elas têm muita resistência em denunciar, mesmo após a medida, né? Então, isso acontece. Interessante. Foi o que a gente falou na segunda-feira com a assistente social do judiciário, né? Que tem que convencer a mulher a, pelo menos, concordar com o tratamento psicológico, sei lá, o tipo de tratamento que é do companheiro. Se é que dá para chamar de companheiro, alguém que bate na companheira, né? Ô, Gama, você vê, né? Que qual é a importância, né? De estabelecer o serviço. Nós tínhamos aqui o CRAF, que era o Centro de Referência de Atendimento à Família, que tinha, até então, um atendimento voltado ao homem agressor, que ele chegava na Secretaria da Mulher, né? A mulher era atendida pelo CRAM, e o homem, no caso, tratado por família, era atendido por uma equipe de profissionais, psicólogo, assistente social, tinha um advogado. Então, eu acho de suma importância que esse núcleo de atendimento, esse serviço, seja restabelecido na Secretaria da Mulher, tendo em vista que, hoje, nós temos várias frentes de atuação. E existe uma lei nacional, né? Que pede, né? O cumprimento da Lei Maria da Penha para a reeducação do homem agressor, para que ele não reproduza essa violência que está dentro dele, tanto com a esposa companheira, como futuras companheiras. Então, vou estar batendo nisso, falei com a secretária Cris, né? Como vocês têm essa corrente muito forte de atendimento, o judiciário já está estabelecendo como voluntários, por que não termos, dentro da nossa Secretaria da Mulher, uma equipe pronta para atender esses casos não judicializados? Às vezes, as mulheres são atendidas, elas ainda não têm a medida protetiva. Mas elas querem ajuda para si e para o companheiro. Porque eu acho que, acima de tudo, Gama, a mulher quer permanecer com a família. O instinto de ter alguém, de ter cuidado, de cuidar, é do humano, né? Do ser humano. Às vezes, tem filho também. Tem os filhos ali, e eu sempre falo, sempre falo assim, gente, quando uma mulher sofre violência, toda a família, os filhos, eu vejo isso acontecer nas escolas. Crianças que, às vezes, são abusadas, sofrem maus tratos, elas reproduzem na escola, tornam-se crianças rebeldes, impulsivas, problemáticas. Por quê? O núcleo familiar dela precisa de ajuda. Então, se a gente cuidar do marido, da esposa, a gente está cuidando da família. É um serviço que tem que funcionar no município. A vereadora falou de criança. A patrulha atua também em relacionada à violência contra crianças, adolescentes, enfim, acho que sim, né? Sim, mas é sempre com o auxílio do Conselho Tutelar. A parte criminal, quando envolve criança, é necessária a atuação do Conselho Tutelar. Tem que ter o Conselho junto. Isso. Mas nós temos, é até importante, a rede de apoio... Não precisa nem ser patrulha Maria da Penha. Qualquer GCM ver um caso de agressão, eles vão agir, né? A Guarda Civil Municipal, ela atua 24 horas. Então, necessariamente, quem vai atender um caso de violência doméstica, pode ser que não seja a Patrulha Maria da Penha. Então, o encorajamento para que essa mulher faça essa denúncia, realize essa denúncia, é que ela ligue 153, independente de qual força da segurança pública atenda, tá? Mas a gente sempre reforça o número 153, inclusive de forma anônima. Não precisa identificar essa denúncia, não precisa se identificar. Pode ser um vizinho, né? Pode ali ajudar. E nós, do município, nós temos uma rede de apoio, referência. Além da Patrulha Maria da Penha ser uma referência no interior, a rede de apoio do município, seja o CRAN, seja o CRAS, a nossa equipe, ela funciona como multiprofissional. Então, a gente atua todos juntos com um único foco, que é manter essa mulher viva, que é manter essa mulher amada, para que ela seja empoderada, inclusive agora também com projetos até de recolocação no mercado de trabalho, para que essa mulher não se sinta presa e queira continuar nessa violência doméstica, né? Devido a uma condição financeira ou outro tipo de dependências. Olivia, você falou... Até nesse que ela tocou, Gama, nós também tivemos uma lei que tem uma parceria, Lívia, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Trabalho, para que essas mulheres que são atendidas, elas sejam direcionadas para a Secretaria de Trabalho e ali dar oportunidade a elas. não para expor ela por ser uma mulher em situação de violência, porque a gente tem que sempre manter ela segura daquilo, né? Não expor ela. Nós íamos começar um trabalho lindo, aí veio a pandemia, porque nós íamos começar a visitar as empresas, falar dessa necessidade de estar acolhendo mulheres em situação de violência, porque a dependência financeira é muito complicada. tem mulher que permanece com o companheiro porque ela é muito dependente. Então, a partir do momento que a Secretaria de Trabalho começava, ia começar a fazer os cursos de preparação, capacitar, tem mulher que só ficou a vida toda dentro de casa, não tem... Ela é muito aprisionada, ali é nada ao lar, né? Então, tem que abrir a mente dessa mulher, posicionar ela, fazer com que ela entenda que ela é uma pessoa produtiva, que ela pode ser útil, para ela despontar no mercado de trabalho, né? Isso aí é um papel. E isso teve uma atuação no início, mas nós sofremos esse problema da pandemia, até vamos retomar essa discussão novamente para que as empresas acolham e dêem espaço para essa mulher que passa pela situação de violência. Exatamente. A família, ela é muito importante, realmente, ter uma base, porém, também, a gente tem que dar meios para que essa mulher viva a vida dela e siga a liberdade como ela bem entende, como ela quer. Caso não dê certo com essa família, é que ela tenha condições e tenha um psicológico para que ela possa seguir a vida dela também, sem violência, né? Num meio saudável. Retomar a autoestima, né? Retomar a autoestima, retomar a vida e, quem sabe, construir uma família saudável aí após essas situações. Olivia, só uma curiosidade, nesses dois anos, teve alguma ocorrência mais grave, assim, que o agressor teve resistência, que tentou agredir os guardas, algo nesse sentido ou é sempre a hora que a guarda chega o valentão vira, põe o rabo no meio das pernas, né? Como diz o... Sempre tem problemas, né? Sempre tem problemas. Não tem como a gente colocar um termômetro nessas ocorrências para dizer quais foram as mais graves ou menos graves, porque... Já teve que usar força, por exemplo, ao gemar... Sim, sim, sim. Se tratando de violência doméstica, a gente não pode desacreditar e tratar como uma situação leve, né? Mas, assim, sim, muitos casos, o agressor muitas vezes resiste a essa condução e... Casos também que parecem, podem parecer simples, mas que a gente chega e pode evitar aí um mal maior. Fala um pouquinho, você falou dos cursos, falou meio por cima, quais cursos vocês passam? Que tipo de cursos são esses? É, nós temos o treinamento específico, tá? Para a segurança pública, que é como atuar em situações de risco, com a questão de armamento, de postura, é... um... para realizar o uso de algemas, inclusive, a gente trabalha sempre de acordo com a lei e também os cursos específicos para a Lei Maria da Penha, né? Sempre com o foco de como abordar uma vítima, como não revitimizar essa vítima, tratando da parte psicológica, tratando o emocional e também até na própria equipe, quando necessita, nós temos apoio do CRAN, né? até para atender os casos mais específicos, as dificuldades de como abordar certos casos. É... E a questão de referência, falou a gente a referência no interior, parece que vocês visitam outras cidades, vão dar palestra, outras cidades vêm conhecer o modelo, é... como que é essa... essa... essa questão de ser uma referência, de ser chamado para contar essas experiências? Exatamente, é muito importante porque a criança e a ação dessa patrulha se tornou um foco para que outras cidades também... Acho que até no estado foi uma das primeiras, não é? Não, ou não? No interior, acho que tinha Campinas, né? Campinas, depois acho que veio com Rio Preto. Isso. Outras cidades do estado possuem, mas aqui do interior é a primeira e a referência a isso. Quais cidades vocês já deram, passaram experiências, foram palestrar ou já vieram conhecer o modelo? Lembra, assim, de cabeça? Recente, nós fomos a... Perdão, agora fugiu o nome da cidade. Mas, assim, referências, visitas, a gente já recebeu visitas de Santa Fé do Sul, já foi realizada, inclusive, eles chamaram até como assim que estabelecesse a guarda lá, seríamos como a guarda que já, perdão, que já possui, assim que fosse decretado, né, a criação da patrulha lá, que seríamos os padrinhos, né, do projeto. Bacana. Aí eu não vou perguntar para vocês, vou falar com a vereadora. A gente sabe que a guarda tem uns probleminhas de estrutura, viatura, às vezes, um pouco mais velha, não tem armamento, tem que, eles têm que usar armas próprias. O que a Câmara poderia fazer, até por meio de emendas parlamentares, para tentar colaborar com essa situação? A gente, toda a sessão, nós temos, uma hora ou outra, falamos da guarda e da importância da guarda para o município, pelas funções que eles estão desempenhando cada vez mais, estão tendo atribuições que passaram de ser só de patrimônio. Tudo é a guarda, né? Chama a guarda. Tudo é a guarda. Passou de ser só patrimônio, cuidar, zelar do patrimônio, né, mas sim, tá de pessoas, né, de por um todo. Então, eu vejo assim, há exemplo da patrulha Maria da Penha. Eles colocam em risco a própria vida, eu já falei uma vez com o Conecone sobre isso, porque ela, como a Lívia disse agora, não sabe o que vai acontecer lá, né, às vezes, ah, é uma simples abordagem, não é, tem um maluco lá com arma, com faca, e aí? Eu acho que essa questão, muitos municípios já têm o armamento, eu acho que isso tem que ser visto com bastante carinho, porque eles estão arriscando a própria vida, nós tivemos episódio na cidade, que eles se depararam com um assalto, infelizmente, um dos nossos guardas perdeu até parte da perna, né, então, acho que isso tem que ser retomado, acho que o prefeito tem que reavaliar essa situação e deixar com que a nossa, essa nossa guarda, ela seja armada, ter o tratamento, o treinamento que eles precisam, porque a maioria deles, Gama, tem o porte de arma. Agora, por que não, o município não está dando esse suporte? padronizar, porque cada um tem uma arma, entendeu? Então, são pessoas que estão sendo capacitadas a todo momento e precisam ser reconhecidas como tal. Então, vários municípios, nossa cidade está com aproximadamente 500 mil habitantes, né, eles estão atuando na cidade por um todo, eles se debatem com ações muito perigosas, eles têm que ser protegidos, e a sociedade tem que saber que a nossa guarda, ela é armada. Eu defendo isso, tem que ter. Até Olímpia aqui, 50 mil habitantes, eu vi que criaram a guarda agora, super equipada lá, com carros importados. Tudo bem, é uma cidade turística, é uma cidade turística, vai estar se preparando para essa massa de pessoas que estão vindo, né, coisa linda. Mas Rio Preto, é a cidade metropolitana, uma metrópole. Então, vamos despertar ao executivo que está nos ouvindo, ao Mauri, secretário de Segurança do Transporte, nós precisamos desenvolver esse assunto e saber que nós temos um grupo aqui preparado, precisamos aumentar, o concurso público tem que vir, porque pessoas, né, componentes saíram, porque participaram de outros concursos públicos, e decidiram deixar a guarda, então, esse novo concurso vai repor pessoas que já estão fazendo falta, porque tudo chama guarda, ah, é ambiental, chama guarda, é mulher, chama guarda, poxa, cadê o povo? O pessoal aqui é ser humano. Eu perguntei isso porque outro dia eu vi uma viatura que eu falei, meu Deus, acho que era um Fiat Palio, Os patrimônios, Siena, não sei o que, caindo aos pedaços. E como é que faz com uma cidade que eles andam loteamento irregular, eles andam a cidade por um todo, tipo assim, onde tem asfalto e não tem asfalto. E o equipamento, eles têm que estar à altura, assim como a Polícia Militar tem a toda a viatura em posicionamento, a patrulha tem que ter. Então, isso aí vai também do Executivo de ter um olhar para a guarda, os vereadores que têm acesso aos deputados. Eu já pedi patrulha, já pedi um carro já para a patrulha, porque assim, meu Deus do céu, andando para lá e para cá, eu vi o guarda, eu vi a patrulha que estava lá. Então, a gente tem que pedir, tem que questionar, tem que reivindicar, porque esse é o papel nosso como vereador, é o papel do prefeito como executor de tudo aquilo e administrar a cidade por um todo. Está certo, gente, acho que é isso, se quiserem falar mais alguma coisa, parabéns pelo trabalho aí, e até porque a demanda não para, acho que tem projeto para ter guarda municipal ambiental, guarda municipal de animal. Só estão esquecendo de um projeto, o concurso público para que tenha pessoas para trabalhar, né? Então, fica a dica aí, nosso concurso já passou essa pior parte que é a pandemia, onde foi suspenso os concursos, pessoas que passaram, não foram chamadas, está na hora de chamar também, e propor novos concursos públicos para que a gente tenha pessoas, assim como a Patrulha, como toda a GCM, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade, para que a gente possa servir ainda cada vez melhor a nossa população. Tá certo, vereadora, quero agradecer a participação da senhora, agradecer a Lívia Marques Teixeira e também a Camila Monique Fiaro por esse bate-papo aqui. Para a gente encerrar, que não seja somente essa semana, mas que todos os dias a mulher seja amada, respeitada, e que a mulher não exija menos do que isso. Não aceite menos do que isso, e em caso de violência doméstica, denuncie, ligue 153. 153. Qual que é a proporção de mulher para homem na guarda hoje? Tenho uma ideia? Tem, claro que tem mais homem, mas tem bastante mulher também na guarda. Somos em 38 mulheres hoje. 38 mulheres. Em média de 200 homens. Não, em média de 200 tudo, né? 200 tudo, 40 mulheres. Tá. Dá para melhorar muito ainda, né? Muito. Meninas, precisamos. Obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho.